Este episódio é mais um de Reforço Escolar, dessa vez falando sobre os Fenícios. Os Fenícios se destacaram como povos aventureiros e também por serem hábeis navegadores e bons comerciantes. Este último possibilitou o desenvolvimento de uma elite que em diversas cidades passou a dominar o poder político. Os Fenícios viveram na costa do Mediterrâneo, região entre a Mesopotâmia e o Egito, numa faixa que se estendia entre o Gareth, ao norte, e o Monte Hermon, ao sul. Parte do seu território era de localização costeira. Tal território atualmente corresponde a parte dos estados da Síria e do Líbano. Em meias cordilheiras, Líbanos e Antilíbanos, encontra-se o Vale de Beca, considerado um dos escassos ambientes de solo fértil na região. Por isso, os Fenícios descobriram no mar os recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados os maiores navegadores da Antiguidade. No mapa, você observa as rotas de comércio dos Fenícios. E este é o mapa atual da região. Entre os estudiosos, são discutidas diversas teorias sobre os povos fenícios, mas uma aparece com mais frequência nos materiais didáticos. Tal teoria, de acordo com o historiador Heródoto, diz que os fenícios originaram-se do Mar Vermelho, referido na sociedade antiga como Golfo Pérsico e Oceano Índico. Eles foram os primeiros a contornar o continente africano a serviço do faraó Nekau. Outra teoria sugere que os fenícios tenham sido oriundos dos referidos cananitas, povos que teriam residido na Anatólia, atual Turquia e o Egito. A maior parte das cidades fenícias eram portuárias, por isso conseguiram ampliar sua população e seu comércio. Posteriormente, desenvolveram diversas colônias. Alguns estudiosos informam que a cidade-estado de Bíblos era uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora com o Egito. Mas ela não era a única cidade-estado de destaque dos fenícios, pois outras, como Sidon e Tiro, também desenvolveram um importante comércio e são apontadas entre as cidades mais antigas da Fenícia. Tiro e Sidon são consideradas como cidades importantes para a Fenícia. Elas são apontadas como puncionadas da construção de portos comerciais e colônias em praias distantes, tais como Cádiz, na Espanha, e Cartago, situado no norte da África. Cartago foi a mais importante colônia fenícia e seu desenvolvimento um dos pontos para as guerras púnicas no período do Império Romano. É importante destacar que os fenícios não fundaram um estado unificado, um reino, mas sim eram várias cidades-estados que, costumeiramente, os estudiosos denominam de Fenícia. É importante destacar que os fenícios não praticavam apenas o comércio, eles também ficaram conhecidos pelos seus atos de pirataria e sequestro. Em especial, sequestravam mulheres e, em troca da liberdade delas, pediam mercadorias ou dinheiro. A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiam preservar parte de sua história, provavelmente por falta de conhecimento da importância e de recursos de como proteger seu cotidiano e significados culturais. Mas é possível encontrar vestígios desse povo, dentre outras fontes, no Antigo Testamento da Bíblia, Anais, Assírios e Homero. Este é o registro do alfabeto fenício. Este alfabeto, inspirado no Semita, serviu de base para diversos outros alfabetos, tais como o grego, o hebraico e o árabico. As vogais não estavam presentes no alfabeto fenício, sendo adicionados posteriormente pelos gregos. O alfabeto fenício pode ser considerado como um grande avanço e uma criação cultural para o desenvolvimento social dos fenícios e das sociedades antigas, um legado que chegou até nós. O alfabeto fenício foi documentado em monumentos da cidade de Bíblos, como no sarcófago de Yahrirã. Ao todo, eram 22 sinais que representavam o som das letras combinadas em vez de suas imagens. Tal alfabeto era composto por consoantes. A invenção foi uma grande contribuição dos fenícios com a simplificação da escrita. Isso ajudou principalmente na comunicação entre os povos e os comerciantes, que passaram a fazer anotações dos seus negócios e, com isso, conseguiram melhor controle e organização das mercadorias. Provavelmente, a descoberta do alfabeto foi por volta de mil anos antes de Cristo. A sociedade fenícia era dividida em instamentos, constituídos hierarquicamente de sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Cada cidade tinha seu governante e cuidava de seus interesses e negócios. O monarca, cargo que era hereditário, era o que mais ganhava e, quando vantajoso, praticava a política de boa vizinhança, principalmente entre as cidades-estados fenícios. A posição social era comumente relacionada diretamente à riqueza. O grupo predominante, no geral os reis, era governado com o apoio de ricos comerciantes marítimos, proprietários de terras, negociantes escravos e sacerdotes. A classe social menos favorecida fazia parte da maioria da população, composta por artesões, camponeses, pescadores e a parcela mais explorada, composta por escravos e marinheiros pobres. O rei de cada cidade-estado era auxiliado por um conselho composto por ricos comerciantes ou seus representantes, o que caracterizava a importância do comércio para os fenícios. Portanto, era assim a pirâmide social dos fenícios. Na política, os fenícios praticavam um tipo de governo, a talassocracia, que significa um governo comandado por homens ligados ao mar. A fenícia era dividida em cidades-estados, que eram inteiramente independentes, e cada uma ficava sob o governo de um rei. As famílias de maior poder e condições financeiras seguramente eram aquelas que detinham o comércio marítimo, bem como, no geral, lideravam a política das cidades. A religião fenícia era o politeísta. Eles adoravam diversas divindades que eram associadas aos astros, à fertilidade e às forças da natureza. As práticas religiosas buscavam alcançar, dos deuses, progresso na vida. No geral, cada cidade-estado adorava seus próprios deuses e cultuavam-os nas suas cerimônias religiosas feitas ao ar livre. Costumavam fazer oferendas vegetais, às vezes oferecendo o sacrifício de animais e homens. Os deuses considerados como principais eram El e sua companheira Ashirá, ou Elá, a deusa do mar. Deles descendiam os outros deuses, como Baal, deus associado ao sol e às chuvas, e também conhecido como deus da montanha. A Astarteia, uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade, também a deusa da lua e da guerra. Havia vários outros deuses e deusas. A economia era baseada na pesca e na agricultura para uma economia mercantil, já visto a falta de terras férteis na Fenícia, o que não possibilitava uma produção agrícola capaz de suprir as necessidades da população. Assim, a saída foi pelo comércio marítimo e suas rotas comerciais se avargavam pelo mar Mediterrâneo e colônias africanas. Os fenícios foram bons construtores de artefatos em metalurgia, com destaque na construção naval e na produção de tecidos. Com isso, os produtos foram bastante comercializados na época. Os fenícios foram também inventores da púrpura, corante e produto cobiçado pelos reis e nobres de outros povos. A arte fenícia não possui características exclusivas que a diferenciam de seus contemporâneos. Isso se deve por ela ter sido influenciada por diferentes culturas artísticas, como a do Egito, da Grécia e da Assíria. Os fenícios, em suas viagens, conheceram uma ampla experiência artística e, assim, desenvolveram sua própria arte com produções de pouca originalidade, com estilo e aparência que carregam traços de características de diferentes povos. Aqui um exemplo de arte fenícia. Os fenícios conseguiram se destacar dentre as grandes civilizações da Antiguidade pelo seu potencial comercial e marítimo, porém, não conseguiram tornar-se um império coeso. Assim, foram ao longo da história dominados por outros povos, o que no início não incomodava, desde que não afetasse o comércio. Dessa forma, quando os persas, sob o comando de Ciro II, apoderaram-se da Babilônia e dominaram as cidades fenícias, não houve maiores conflitos. Tal povo fenício perdeu bastante espaço. Quando, submetido ao poder dos persas, foi obrigado a lutar contra os gregos e perdeu parte de sua frota e do controle do mar. Quando os persas, 333 anos antes de Cristo, foram derrotados pelos macedônios, sob o comando de Alexandre Magno, imperador da Macedônia, as cidades fenícias ficaram dominadas por Alexandre, com exceção da cidade de Tiro, que só foi conquistada depois. Após esses partos, a Fenícia não conseguiu recuperar seu território de comércio, que passou a ser povoado pelos gregos e egípcios. Portanto, foi com diversas invasões de diferentes povos no território fenício que se foi pondo um fim, transformando essa civilização.